Fala galerinha! Beleza? Game com café tá na área! E olha, a Konami tava muito inspirada nos anos 90, e tendo a licença dos direitos autorais dos Tiny Toons em suas mãos, com certeza daria em algum bom jogo, que por sinal fica na posição número 99 dos melhores jogos do Super Nintendo. E o seu primeiro jogo preferido. Será que vai estar nesse top 100? Tiny Toon trouxe ao Super Nintendo toda maluquice dos pequenos Lonely Toons e seus episódios na TV. Isso em seis diferentes estágios, onde precisaremos atravessar por diversos cenários bem malucos, todos baseados em temas apresentados nos desenhos, com as cores tão vibrantes quanto no próprio desenho animado. Tudo bem criativo, galera! Embora pareça ser estranho nos primeiros momentos do jogo, o controle é perfeito, com poucos comandos, um botão pra pular, outro pra chutar e LOR pra correr. E além das fases tradicionais, o jogo também contava com alguns minigames, que era pra galera poder ganhar algumas vidas e continues. Inclusive eu vou deixar aí na descrição, galera, os passwords pra você poder escolher qualquer fase pra jogar, ou então jogar nos minigames, ou se preferir ter vários continues extras pra zerar o game mais à vontade. E enquanto a gente conclui, quero ver vocês deixando aquele like e comentando aí pra gente. Qual versão do Tiny Toon você mais jogou? A do Super Nintendo ou a do Mega Drive? Aproveita também pra deixar aquela sugestão de jogo pro nosso top 100, galera. Estamos recém no número 99, ou seja, até mais 98 jogos do Super Nintendo vindo aí pela frente. Espero que tenham curtido aí o vídeo, game com o café tá na área e tá com vocês, galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!